A primeira hora inteira de The Last of Us parte 2 em português, com o jogo totalmente dublado e totalmente em português, vozes e textos, dublagem excepcional em nosso idioma, grandes artistas, como eu já mencionei em outro vídeo aqui do canal, já aproveito pra deixar aqui no cantinho, pra quem não conferiu a minha análise de The Last of Us parte 2, confira, porque eu sempre reforço e digo aqui, não vou nem apontar um favorito, qual que tá melhor, o Joel, a Ellie, a Dina, enfim, quais personagens, porque definitivamente eu sempre faço essa, como uma pessoa que valoriza o trabalho realizado aqui no Brasil, que valoriza o nosso mercado e também como alguém que trabalha com a voz, eu realizo diversos trabalhos com a voz, então não dá pra nomear um favorito, todo o trabalho de maneira homogênea na dublagem de The Last of Us 2 está muito bom. Nesse vídeo, por que que eu vou colocar só a primeira hora? Porque eu acho que isso respeita a experiência de quem ainda vai jogar, não dá assim nenhum spoiler muito crucial, digamos assim, mas já fica aqui o aviso em alto e bom som. Momentos dessa primeira hora, não foram mostrados antes, não foram revelados publicamente, né, digamos assim, o jogo agora sendo lançado dia 19 de junho de 2020, o embargo caiu no dia 18 às 9 da manhã, por isso que eu estou publicando esse vídeo, dependendo do momento em que você estiver assistindo, mas enfim. O fato é que você vai ver cenas que não foram mostradas antes, você vai ver outros personagens que não apareceram aí nos reviews, tá? Então já ficou o aviso e eu falando aqui sinceramente pra vocês, não estraga a experiência, tá? Não estraga a experiência essa primeira hora, não é nada que você vai ter que deletar da sua memória, digamos assim, tá? Por isso que eu preferi, né, algumas pessoas vão colocar as duas primeiras horas, as três primeiras horas, né? Enfim, cada um vai fazer de uma forma, beleza? Eu vou publicar aqui no canal somente essa primeira hora, né, e eu ia fazer uma segunda parte do review. Essa parte 2, pessoal, eu vou deixar, eu decidi, tá? Eu tomei a decisão de deixar pra um pouquinho mais pra frente, talvez na semana que vem aí, uma das últimas semanas, na última semana de junho, porque aí muitas pessoas já vão ter jogado e eu posso dar essa opinião. Então, eu acho mais honesto, sinceramente, assim, eu acho que essa experiência deve ser preservada, é, eu e tá, eu e isso da minha parte, cada um vai fazer um tipo de conteúdo e todos são respeitáveis, né? Agora que caiu o embargo, tá liberado pra todo mundo, né? Mas eu, da minha parte, é, eu vou fazer essa segunda, esse segundo trecho, né, essa segunda porção da análise do The Last of Us Parte 2. Prefiro fazer um pouquinho mais pra frente, tá, pessoal? Passando aí, esse vuco, né, do lançamento, muitas pessoas já vão ter jogado e acho que a gente pode conversar mais abertamente sobre isso, né, enfim, eu quero mostrar e falar com mais liberdade, né, sobre spoilers, sobre mais detalhes da história, mostrar cenas de gameplay que não foram mostradas antes, mas já registrando nessa primeira hora que você vai conferir. E tem cenas não mostradas, tem vários momentos aí importantes que já dão o tom do jogo, do que não foi apresentado em nenhum momento anterior. E o anúncio especial que eu tenho pra fazer, como vocês viram no título aqui desse vídeo, que eu tinha um anúncio pra fazer a vocês inscritos, é que vai acontecer um sorteio de The Last of Us Parte 2 físico, edição padrão, edição standard. Clica no link que eu deixei na descrição aqui desse vídeo, tem um link para o sorteio, tem um formulariozinho ali que você deve cumprir alguns requisitos bem básicos, bem simples, tá? E esse sorteio, pessoal, só vai acontecer graças a esse cara sensacional que é o Igor Costa, quero aqui agradecer também aqui em vídeo, já fiz nas redes sociais, quero agradecer imensamente de coração a ele, porque ele espontaneamente, né, um seguidor aqui do canal, tá sempre aqui no canal também no Twitter, a gente conversa muito nas redes sociais, ele me mandou uma mensagem, tá, espontaneamente no Twitter, falando que ele queria me enviar um jogo pra eu sortear aqui pra vocês, pra eu fazer isso acontecer. Então é graças a ele, tá, é a ele que todos nós devemos o nosso muito obrigado, então o jogo vai chegar aqui depois do lançamento, enquanto isso vocês já podem ir se candidatando, né, já podem ir entrando, clicando aqui no formulário do Google pra ver os requisitos do sorteio, isso deve acontecer no final desse mês de junho e no começo de julho, até estipulei uma data ali, no dia 6 de julho, numa segunda-feira, o vencedor será conhecido nas minhas redes sociais, tá, pessoal, eu não devo fazer assim, não vou fazer outro vídeo, né, pra fazer esse anúncio, então eu vou comunicar isso a todos no meu Twitter, então quem não me segue, eu vou deixar já aqui no GC, Twitter, Facebook, Instagram, quem quiser me adicionar nos games também, PSN, Xbox Live, Switch, tá sendo projetado aqui na tela, como eu sempre falo em todo vídeo, pode me adicionar quem quiser, pode me seguir, tá, sinta-se à vontade, só peço por gentileza, quem puder nos games, me deixar uma mensagem falando de onde me viu, agradeço. É por lá no Twitter que o vencedor, que o ganhador aí desse sorteio será conhecido, frete por conta do canal, tá, a qualquer lugar do Brasil, então tá, The Last of Us, parte 2, físico, edição padrão, né, Playstation 4, boa sorte a todos. E é claro como está o hype de vocês hoje, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali, e você está no Fala Mica? Por gentileza, é claro, quem puder contribuir com o meu trabalho, deixando um like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativa o sininho pra ser notificado, agradeço bastante, ajuda muito o meu trabalho. Deixando rápido o lembrete aqui também, pessoal, que o meu curso, o Viver de Games, sobre jornalismo de games, barra produção, criação de conteúdo profissional de games, que estava com inscrições encerradas desde o final de janeiro, foi reaberto agora na quarentena, em caráter temporário, em caráter promocional, com alguns bônus, quem quiser saber mais detalhes, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que agora que o embargo caiu definitivamente do The Last of Us 2, alguns outros conteúdos sobre o jogo, outras reflexões muito diferentes e muito interessantes, acho que vocês vão gostar de algumas coisas que eu estou preparando sobre The Last of Us Parte 2 aqui no canal, mas por enquanto, fique com essa primeira hora do jogo totalmente dublado em português brasileiro, pegue a pipoca, curte aí, e depois, é claro, como eu sempre falo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Vai! Fala Mica! Fala Mica! Fala Mica! Fala Mica! Fala Mica! Amém. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. A saída! Não deixe ele fugir! Não deixe ele fugir! Caralho... Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei... que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não... Não falou nada. Melhor a gente voltar. E ela... Ela acreditou. Amém. 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 Vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Aham. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Tu vives depois. Vem. 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 Eu esqueci. Tinha a ver com relógio. Joel, ele já tá meio tardeum. Tem que acordar umas horas. Ah, sim. Eu sei. Eu já vou deixar em paz, eu só. Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Qual é? O pessoal chama isso aqui de violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Eu não vou. Vou confiar em você. Eu não vou rir. 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 Eu prometi que eu ia te ensinar a tocar. É mesmo. Eu não vou rir. Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Eu não vou rir. Essa é boba. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu dormi demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Estava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho, o que climou? Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pegue as suas coisas. A gente tá atrasado. Não tá ruim. Ah, que cansaço. Beleza. Ah, glad. Ah, glad. O Joe está de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tony fazerem frequentemente. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. É mesmo que você, com certeza. Cala a boca. Eu já estava levantando. Estava assim. Pegou suas coisas? Aham. Só para avisar, a cidade toda está falando de você. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Beleza. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Mas, então, a gente está de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie, está de boa. Juro. Valeu. E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. E aí, Jesse? Oi, dois dias. Eu não posso pedir para o pessoal parar. Eu vou quebrar essa para você. Semana que vem eu quero ver uma oferta. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie! Olha lá, vem cá. O Seth tem uma coisa para te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth. Seth, vem cá. Vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu estou tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... Fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É, bom, eu... Se cuida, tá? Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum, o cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda atento demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente estar bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarepas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá ligada. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Ai, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Me protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no par, os otários! Toma, distraída! Eu vou te pegar, tampinha! Quer mais? Ai, caralho! Caramba! Não conta pra você. Ai! Ai! Que tração, velho! Tô de ver. Toma só essa! Eu vou lá e vou te dar uma fuma, é sério! É bom você se escondei! Eu sei onde você mora, Alex! Vamos! Tem neve no seu cabelo! Toma! Tome neve aí, merdinha! Vamos ganhar! Isso! Eu vou lá e 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 vou lá! Não! 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 Quem teus pais gostam de você? Não é justo! Toma, seus piolhos! Satisfeitos? Não! Peguei ela! Tudo vai ficar assim, hein? Peguei ela, seus monstros! Ele! Beleza! Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Suma! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah! Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas! Bom dia! Oi, meninas! Eu vou trazer eles. Obrigada! Muito bem! Olha isso aqui! Valeu! Vamos! Isso! Oi, Estrela! Ah! Olha quem resolveu aparecer! Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir! Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. E aí, já... E aí, já... E aí, já... Amém. 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 E aí? Oi? Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava... Ranjendo os dentes de novo. Onde você estava? Pega essas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? O quê? Não. Vai sonhando. Pra mim já deu. Valeu. Ai! Nem todo mundo é elegante e fez bússia. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Owen, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas, e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá, e sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Eu não anula. Eu vou fazer tudo sozinha. Eu não anula. Eu não anula. Eu não anula. Fica aqui perto. Engravidou o anel. Merda. Tem um monte deles. Ai, merda! Sai! Não, não. Não! 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 Oh, soli! Não! Ah! 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 Ah, caralho, meu ombro. Precisou de uma pista boa. Como eu faço pra sair daqui? Não há ideia, Abby. Ah, meu Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos ver. O que o Joe gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Puts. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Ah, quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que eu imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Peraí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro. Nossa. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que tem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Não vou pensar no seu caso. Não vou pensar no seu caso. Porra. Acho que esfriou. Calma, garota. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que pedo. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar pra derrubar um alça assim? Mais de uma. Cadê esses putos? Bora procurar. Mais sangue aqui. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? O mais importante é... O mais importante é... Dina, por aqui. Corredor. Foi. Já é. Se vai, a gente consegue dar volta até os fundos do mercado. Boa ideia. 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 O que é isso? Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12, sei lá. Você? Uma vez batei uns 20. Dina, por aqui. Mais corredores. Vamos fazer silêncio e vamos ver o que vai dar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já foram todos? Aham. Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. 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 Eli, me ajudou a subir? Quero dar uma olhada. Ai, pode ver.